Esse é daqueles vídeos que todo mundo tem que ver, sabe? O conteúdo que tá aqui é muito importante que você compartilhe bastante. O Drex, a nova moeda, a digital, a moeda digital brasileira, né? O chamado Real Digital, que eu já cheguei a falar algumas vezes sobre ele num passado recente e agora tá ficando cada vez mais real, né? O real está ficando real, isso mesmo. Porque justamente hoje tá começando aí os testes, os novos testes do Real Digital. Gente, nós estamos vendo a liberdade em todos os seus sentidos, todos os seus conceitos, esfacelando, indo embora, diante dos nossos olhos. Passo a passo está indo embora, todos os sentidos, vou dar ênfase nisso. E a questão financeira é algo que pega muito, né? Recentemente, por exemplo, aqui que aconteceu, acho que foi um ano retrasado, no Canadá. Os caminhoneiros fizeram protestos lá, né? Convocaram a Marcha da Liberdade, sei o que lá. O que aconteceu? Bom, o Justin Trudeau ficou revoltado com esses protestos, não queria. E aí, ordenou lá, conseguiu, pra bloquear a conta bancária desses caras, né? Totalmente arbitrário. Então, teve que ir na justiça, não sei o que lá, pra conseguir identificar alguns deles e fazer esse bloqueio. Com a moeda digital, isso tudo vai ser bem mais fácil. Você vai conseguir limitar até mesmo aonde a pessoa vai gastar. Tá entendendo? Você vai conseguir rastrear tudo. Mas, você vai ver um vídeo aqui, em que tá tudo mastigado e explicado. A minha parte aqui, eu quero te mostrar uma notícia rapidinho, e te dizer o seguinte. Quando nós lemos na Bíblia, que fala do tempo do fim, que fala sobre, por exemplo, que você não vai poder comprar e nem vender, se não tiver a marca. Ali, nós estamos vendo um sistema, é... vamos falar assim, bem errado, de informática. Vamos falar assim. É um sistema tecnológico. É ali que tá. Por quê? Se o dinheiro for físico, como é que você vai limitar as pessoas de comprar e vender, né? Opa, o meu dinheiro não tá no banco, meu dinheiro tá debaixo da cama, tá no meu colchão, tá no meu travesseiro. Eu vou gastar meu dinheiro, vou gastar onde eu quiser. Vou poder comprar, vou poder vender. Mas, quando tudo passar pro mundo digital, que é onde nós estamos caminhando pra esse ponto de virada, que eu sempre falo, virar uma grande crise, uma outra, e através dessa outra grande crise, provavelmente um grande conflito, vai ser o quê? Que é o ponto de virada no mundo final, porque já teve um ponto de virada recente. O ponto de virada final, né? Para este novo mundo que eles desejam, onde a liberdade vai ser apenas uma mera lembrança. Mas já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder aí os próximos vídeos. Drex, Banco Central inicia segunda fase de testes do Real Digital. Então, está começando, ó, é... Aqui, ó, até o fim de 2024, o Banco Central ainda receberá novas propostas de candidaturas interessadas, de pessoas interessadas em participar da fase piloto. Então, eles iniciaram a segunda fase de testes e desenvolvimento do piloto do Drex, a nova moeda digital brasileira, que está prevista para ser lançada em 2025. Em 2025, eu tenho dois vídeos que eu vou gravar pra vocês, com duas coisas muito importantes e que passam pela essa questão econômica. Então, muitas vezes, pra você atingir objetivos, só virão esses objetivos após uma grande crise, grandes problemas, que é o chamado à ordem pelo caos, que eu sempre falo pra vocês. Então, pra que muitas coisas sejam implantadas definitivamente, ainda mais na questão monetária, precisa do quê? Crise. E é o que está chegando. Nesta etapa, as instituições que participam dos testes avaliarão a implementação de serviços financeiros, que serão disponibilizados por meio de contratos inteligentes lançados e controlados pelas próprias empresas participantes, né? Então, aqui é só a manchete que eu queria trazer pra vocês mesmo, que já está participando. Tem um monte de banco, instituição financeira, que estão participando do Drex, dos testes, né? Agora, eu quero que você veja um vídeo do Viegas, e que eu encontrei lá no TikTok, né? Que a gente segue ele. E ele sempre traz bastante conteúdo coerente, né? Muito inteligente. E se você tem aí o TikTok, segue ele, segue ele no Instagram. Eu vou deixar o TikTok dele na tela ali, tá? Porque o conteúdo é dele. Eu estou aqui compartilhando, né? Com vocês. Essa explicação sobre o Drex. E você vai ver onde o laço final está sendo dado. Quando a gente fala sobre o tempo do fim, e fala sobre esse controle financeiro final, de não poder comprar e nem vender, se não aquele que não aceitar o que vai ser mandado aceitar, nós falamos de um governo único e de uma moeda única. Mas hoje eu tenho até uma consciência de que assim, ó. Não é que vai vir, gente, né? O imperador global, né? Ali com o seu cajado de anunciar. Ó, agora começou aqui, ó. Governo único e moeda única. Em vários sentidos, por exemplo, esse governo único já começou. Porque nós já sentimos isso. O que é emanado para as nações, as nações estão obedecendo grande parte delas. Lógico que isso tudo vai se ajeitar ainda mais. E com leis e tratados que serão assinados dos países praticamente abrindo mão da soberania. E a questão da moeda vai ser essa questão digital. Cada um com o seu nomezinho, feito pelo seu banco central, mas que vai responder ao mesmo sistema. E no final que visa tudo é o controle absoluto. E se você não fizer o que está sendo mandado, você não vai poder usar o seu dinheiro. Isso mesmo, né? Então, tudo vem com aquele ar bonitinho, né? Como está vindo o Drex. Vai facilitar. É lógico que tem muita facilidade. Igual o Pix, né? Coisa fácil, coisa linda, maravilhosa. Mas o que está de profundo nisso? Você vai ver agora. Só lembrando aqui um recado rápido, que a nossa rifa, então, está no ar. Você tem aí alguns dias para poder participar. Gente, o primeiro link aqui na descrição, essa rifa, onde você pode ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. Isso mesmo, que eu mesmo vou fazer durante uma live. Então, clica no primeiro link na descrição, participa. Aí você vai vir aqui, é R$0,35 o número, tá? Com um mínimo de 15, 15 números, tá bom? Aí você vai vir aqui, colocar os números que você deseja. Pode selecionar mais R$25, mais R$50, mais R$5, mais R$1. Clicar em participar no botão laranja. Segue os passos, faz o pagamento e você já vai estar participando. Combinado? Primeiro link aí na descrição. Agora, fique com o vídeo do Viegas e segue ele lá, porque tem muito mais conteúdo. Veja só o laço final, como está sendo dado. O Banco Central diz estar quase pronto para lançar o Drex, o Real Digital. Isso é bom ou isso é ruim? E qual a diferença do Real Clássico para o Real Digital? Então, fica aí que eu vou explicar. Já dá teu like aí. Bom, vamos lá. Você já deve estar acostumado com o que a gente tem aqui na sociedade, que é o teu Banco do Brasil, o teu Itaú, o teu Bradesco. Tu entra lá na conta, tem lá o teu saldo e tal, aí tu faz um Pix para alguém, aí tu vai lá no caixa eletrônico, saca o dinheiro, bota embaixo do colchão, dá para o teu sobrinho, para o teu neto, lá uma amezadinha. Isso é a forma como a gente está acostumada. E quando o governo precisa de alguma coisa sobre o que você fez com o seu dinheiro, ele quebra o sigilo bancário, ele olha lá, aí você mandou um Pix para alguém, aí você... Mas ele não tem tanto acesso, efetivamente, à sua movimentação de maneira tão clara quanto vai acontecer no advento do Drex. Então, vamos lá. Se isso é o que você conhece, qual é então a diferença para o Drex? O Drex é como se você pegasse todas as notas, digitalizasse e marcasse essas notas. Então, a partir de agora, quando eu receber um salário, a minha empresa pagou o meu salário, caiu na minha conta, ela sabe exatamente, esse dinheiro caiu na conta do Viegas. O Viegas pegou um dinheiro e jogou no jogo do tigrinho. Então ele sabe, o Viegas jogou no jogo do tigrinho. Tantos reais. Ele pegou outro dinheiro, ele comprou comida. Ele também pegou esse dinheiro e mandou para o pai dele. O pai dele pegou o dinheiro e comprou um carro. A empresa que deu o carro para ele comprou. Então você começa a saber exatamente tudo. Toda a movimentação da economia de maneira como se fossem umas cartas marcadas. E por um lado, você pode falar, nossa, mas isso é bom, porque o governo vai controlar exatamente, vai melhorar a sonegação. É, isso pode ser. Só que você está abrindo uma porta em que você permite que o Estado acesse absolutamente todo o seu padrão de consumo, absolutamente onde estão todas as suas notas. Ele vai saber se você tem o dinheiro para dar poupança, se você pegou aquele dinheiro, se você fez isso, fez aquilo. Isso é muito preocupante, pessoal. Porque não tenha dúvida, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Se você permite ao Estado fazer esse controle, você começa a perder totalmente a privacidade da população. E mais, teve uma entrevista semana passada que deixou muita gente assustada, em que foi dito que uma das funcionalidades que a gente vai ter no Drex é a capacidade de programar esse dinheiro. Ou seja, quando a gente teve aquele caso da crise sanitária, eles poderiam, por exemplo, programar e falar, o Viegas só vai poder gastar o dinheiro dele num raio de um quilômetro da casa dele e só na padaria e só comprando isso, isso e isso. Gente, isso é arriscado, isso é complicado. Você está dando poder ao Estado para controlar o seu próprio dinheiro num simples digitar de programação. Foi dito também que eles conseguem fazer um controle basicamente supremo sobre tudo o que você faz com esse dinheiro. Então, se você começar, por exemplo, quer saber, vou jogar no tigrinho. Não, não, não. O Estado vai limitar você de jogar no tigrinho. Ah, mas isso é bom. É, se você considera que o Estado possa controlar isso e isso é bom para a população, interessante. Só que será que ele vai começar a olhar e falar o seguinte, ah, não, vamos limitar o quanto dou de dinheiro para a igreja porque essa igreja aqui está desvirtuando o Brasil. Ou então vamos limitar o que essa população doa lá para o Bolsonaro ou para o Lula. Ou entra eu lá, ganhei a eleição do Lula e do Bolsonaro e falo, ó, quero saber exatamente, quero um nome na minha mesa de exatamente quem doou dinheiro para a campanha do Lula e do Bolsonaro. E eu quero saber quem dessas pessoas são funcionário público. Então eu vou lá sacanear os caras. Percebe? A gente começa a destruir a privacidade das pessoas. E é importante para a população ter sua privacidade respeitada. Porque muita gente quer usar o dinheiro da maneira que bem entender. É o seu dinheiro, você ganhou, você trocou o seu trabalho por dinheiro. E aí você tem o direito de usar o seu dinheiro pelo que você quiser. Quando a gente abre essa porta, a gente destrói a privacidade da população. E você dá um poder tão grande ao Estado que esse poder pode se voltar contra você. A gente viu nos últimos anos aí diversos entendimentos da lei em que você começou a tomar dinheiro de criadores de conteúdo na internet, de pessoas que eram blogueiros. Ah, o cara era jornalista. Mas aí se o cara era um jornalista que estava apurando coisas de umas pessoas poderosas no Brasil, ele virou blogueiro e ele teve as contas caçadas e não sei o que lá. Com o Drex, você consegue ter um poder muito mais absoluto sobre isso. A gente está vendo agora o que está acontecendo aos olhos nus o governo simplesmente confiscar dinheiro que está parado. Não, espera aí. O governo sabe quem é o dono. O governo conhece o CPF do cara. Só que o governo está dizendo, como você não mexeu nessa grana, eu vou lá capturar esse dinheiro para mim. Se você tem o Drex, o governo consegue ter um acesso pleno a absolutamente tudo o que você tem. E aí para o cara começar a falar, não, quer saber, o Viegas gastou muito dinheiro esse mês jogando no jogo do tigrinho. Vou travar o dinheiro dele aqui. Ou vou limitar. Não, o Viegas já comprou muito cigarro, já comprou muita bebida alcoólica. Ah, não, o Viegas doou dinheiro para a igreja? Você sabe que essas igrejas aí, então não vou permitir que ele dê. Percebe como você começa a ficar tão controlado pelo Estado que isso abre uma porta extremamente perigosa. E é isso que nós, como população, temos que ficar atento. A gente não pode permitir que o Estado tenha tanto poder a ponto de controlar a nossa vida nesse grau de detalhe. Hoje, a maneira como a gente tem, você pode sim sacar o dinheiro, guardar, fazer aquilo que você bem entender. O governo não vai entender se você pegou aquele teu dinheiro e usou com o teu filho, ou você comprou alguma coisa que você queria. O governo não tem acesso a essa informação. Com o Drex ele vai ter. E isso é extremamente perigoso. E é muito provável que a teoria que se tem do Bitcoin e de outras moedas, que vão justamente suprir o fato que o governo vai querer invadir a sua privacidade, isso pode vir, sim, a favorecer essas outras moedas que são descentralizadas, em que o Estado não consegue colocar a mão. Porque é muito perigoso, pessoal, não tenha dúvida. O seu dinheiro precisa ter uma barreira bem grande para que o Estado não possa ficar não só te controlando, mas também confiscando um dinheirinho que você não está mexendo. Beleza? Se você gostou, curte. Comenta aqui embaixo com dúvida se você não entendeu. Posso explicar melhor. Ainda é algo novo. A gente não tem histórico disso no Brasil. Então vai ser difícil mexer com isso. Vai ser difícil a gente compreender esse movimento a longo prazo. Mas é importante entender que nós, como sociedade, não podemos perder a nossa privacidade. Beleza? Não deixe de compartilhar o vídeo. E vejo você na próxima.